Falta! Uma sumidinha, o que houve? Espero que esteja tudo bem. Bom dia, Edminho. Bom dia, Evelyn. Bom dia a todos. Espero que todos tenham tido um bom final de semana. Amanhã vocês fazem a minha avaliação de português. Nossa primeira aula hoje é uma aula de redação, que nós vamos fazer, tá? E a segunda aula é de português. Mas eu quero que vocês fiquem tranquilos. A prova de português está muito fácil. Está bem tranquila. Todos são capazes de fazer uma prova excelente. Ok? Então, eu espero que vocês não se preocupem, não fiquem ansiosos, porque vocês são uma turma muito participativa. Vocês são alunos incríveis, que tiram suas dúvidas, que fazem os deveres de casa. Enfim. Então, eu, de coração, eu acredito que todos tenham capacidade de tirar notas excelentes. Tá? Mas, a nossa segunda aula, ela é voltada para português. E a gente vai conversar um pouquinho sobre as matérias que estarão na nossa avaliação de amanhã. Ok? Não se preocupem. Tá bom? Nesse primeiro momento, nós iremos fazer uma coisa. Iremos pegar o nosso livro de produção de texto. Passei. Passei, sim. Na verdade, nós terminamos o nosso módulo 4 semana passada. Graças a Deus. Passei, sim. depois você veja, por favor. Isso. Vai ter uma questão na prova de português sobre a ambiguidade. Tá? Nós iremos corrigir esse dever na aula de português. Tá bom? Agora é a aula de redação, né? Então, vamos lá. Peço a gentileza que vocês peguem os seus livros de produção de texto. Que a gente trabalha com redação. E abra o livro na página 133. Vou colocar aqui no chat. Sim, você não veio na sexta, né? Expliquei o que era na sexta-feira. Mas posso. Com certeza. Passei, inclusive, uma matéria no caderno, tá? Depois, se você tiver a oportunidade de pegar com alguém, tá? Passei uma matéria sobre a ambiguidade no caderno. Na verdade, foi a última matéria do nosso módulo 4. Nós fechamos o módulo 4 trabalhando ambiguidade. Tá bom? E vai ter uma questão na nossa prova. Tá? Tá? Bom, nesse primeiro momento a aula é de redação. A gente já vem trabalhando com intertextualidade. A gente já vem conhecendo as principais intertextualidades que são a paródia, né? A paráfrase, enfim. A gente já vem trabalhando com isso. E, em especial, na página 133, nós temos um caso de intertextualidade feita em anúncio. Que também nós vimos essa matéria de anúncio neste bimestre. na matéria de redação. Então, vamos lá. Na página 133, nós vamos fazer juntos. Gabi, quero entrar. Vitória, Gabi. Vitória, bom dia. Nós estamos trabalhando com o livro e produção de texto, ok? Página 133. Tá bom? Então, vamos lá. Lá em cima, pessoal, em um anúncio publicitário, o que mais chama a sua atenção? A linguagem verbal ou não verbal? O que mais chama a atenção de vocês? A escrita ou a imagem? Vamos responder, vamos trabalhar. Isso, a imagem. A linguagem não verbal. Isso aí. Porque ela costuma causar o impacto, né? Ou despertar a curiosidade. Enfim. Pois é ela que prende a atenção. Né? Então, ótimo. Então, na segunda bolinha aí, na página 133. Observando individualmente os anúncios a seguir, com quais filmes você imagina que eles estão dialogando? Na primeira imagem, está se referindo a qual filme? Xurek. Xurek. Xurek, muito bem. E na segunda imagem, a qual filme? Piratas do Caribe. Piratas do Caribe. Caribe. Isso aí. Muito bem. Terceira bolinha, com base nas imagens dos anúncios, o que você imagina que eles estão divulgando? Reparem. Na do Xurek, eles estão divulgando um chuchu, né? Que é o hortifruti. Que o hortifruti, ele vem de legumes, frutas e verduras. Né? Então, aqui eles colocaram o chuchu em destaque. Tá? E também, na letra B, né? Na imagem B, também é uma propaganda do hortifruti que está divulgando a batata. Né? Então, só para vocês saberem. Por que o hortifruti trabalha com legumes, frutas e verduras? Aqui, o que foi destacado foram os legumes. Chuchu e batata. Tudo bem, Lucas? Sem problema. O importante é que você está aqui agora conosco. Show de bola. Tá? Então, vamos lá. Página 134, pessoal. Vamos continuar com essa mesma linha de raciocínio, trabalhando a intertextualidade, né? Trabalhando ainda com os filmes Shrek e Piratas do Caribe. E vamos começar a trabalhar. Bom, eu gosto muito que vocês respondam as questões. Então, eu vou dar cinco minutos para vocês fazerem a página 134. Nós iremos corrigir e depois a gente continua. Somente a página 134. Podem começar, por favor. tudo bem, Dani. Sem problema. O importante é que você entrou. Sem problema. Tchau. 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 Meu som está saindo, tia. Bem. E ela? Meu som está saindo, tia? Está, meu amor. Está saindo. Só para ver. Tchau. 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 Pronto, pessoal. Os cinco minutinhos já foram. Nove e trinta e seis. Vamos lá? Observe os cartazes dos filmes a seguir. Nós temos o Shrek e temos o Piratas do Caribe. Letra A. Relacione os anúncios da página anterior, que a gente viu do Hortifruti, o Chuchu e a Batata, aos cartazes desses filmes aí acima, indicando com qual deles cada um se parece. Então, é uma resposta bem fácil. O anúncio do Hortifruti, o anúncio A, se parece com o cartaz do filme do Shrek, e o anúncio B se parece com o cartaz do filme Piratas do Caribe. Nós já havíamos respondido isso até na página anterior. Posso seguir? Quer que eu ponha no chat? Sim, Tia. Quer? Eu ponho. Vou botar. Vamos lá do filme! Tchau. Tchau. Pronto, tá? A letra B. Que elementos sugerem o diálogo entre os anúncios e os cartazes? Então, como é que vocês conseguiram chegar à conclusão que o anúncio A, onde tem o chuchu, lembra o filme Shrek? Dialoga com o filme Shrek. Como é que vocês conseguiram fazer esse diálogo entre os textos? Essa relação entre os textos? Através de quê? Vamos pensar... Na imagem? Da imagem de como o chuchu está vestido, as suas roupas, pela cor do chuchu, que ele também é verde, igual o Shrek. E também pelo título, né? Que também lembra o Shrek. Então, eu vou pôr aqui, tá? No anúncio A. Tá, meu amor. Obrigada, Edne. Manda um beijo pra ela, tá bom? Obrigada. Tá, meu amor. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Estou colocando logo os dois. Aí, no anúncio B, a gente vê a batata vindo com as espadas, com as pacas, com lenço, com brincos, tudo parecido mesmo com o Piratas do Caribe. Então, vamos lá. Pronto. Essa seria a resposta da letra B. Por isso que ela tem tanta linha. Para que detalhássemos o que a gente está vendo realmente. Para que detalhássemos o que a gente está vendo. Vamos lá. Na letra C. Qual é o efeito desse diálogo nos anúncios? Se a gente trabalhou com intertextualidade e aprendeu que a intertextualidade é o diálogo entre textos, e que a principal intertextualidade é chamada de paródia, A paródia tem a função de provocar humor no leitor. Então, diante dessa imagem do Chuchu vestido de Shrek e da batata fazendo alusão a Piratas do Caribe, qual é o efeito desse diálogo, de provocar o que é? Bem, amados, vamos responder, vamos trabalhar. A participação... Exatamente, Evelyn. Isso aí. Muito bem. Então, na letra C... Os anúncios... Os anúncios... Provocam... Humor. Ok? Então, a página 134, ok. Agora vamos para a página 135. Mais uma vez. 9h44. O relógio vai virar agora. 9h45. Então, quando for 9h50, eu abro o meu microfone novamente, e aí vocês vão me ajudar na correção. Porque resposta eu não vou dar, vocês precisam trabalhar. Tá legal? Então, vamos lá. 9h45 e em ponto. Então, tem cinco minutinhos para fazer esta página. 10h45 e em ponto. E aí 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 como personagens de filmes, tá? Ou seja, o Hortifruti está sendo admirado assim como os astros do cinema. Então, qual é a relação entre o significado dessa palavra e as imagens? A gente vai colocar aqui. Ah, que pena, Dani. Mas vocês estão conseguindo acompanhar? Sim, tá. Então, tá bom. Se vocês estão conseguindo, tá bom. Para mim, isso é muito importante. Estou colocando a resposta aqui, porque eu estou pondo, porque fica mais fácil para todos. Por mais que alguns não copiem e tudo mais, mas é importante que todos acompanhem. E aí 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 Vamos lá E aí Agora Explorando o anúncio publicitário. Número 1 Para produzir um anúncio publicitário, é preciso levar em consideração o público-alvo e o objetivo que pretende atingir. Letra A Qual é o público-alvo dos anúncios livros? Qual é? Ah, tá. Tudo bem. Parece que eu estou falando sozinha. Aí, ó Os consumidores de alimentos em geral, né? Independente da facetária, mas Quero atingir a todos os A todo o público que consome legumes, verduras, enfim. Tá? Qual é o objetivo desse anúncio? Divulgar a empresa Hortifruti. Tá? Divulgar a empresa Hortifruti. Rom. 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 Vamos lá. Número 2, lá embaixo. Número 3, onde os anúncios publicitários costumam circular? A gente já havia aprendido isso em outro momento. Os anúncios publicitários têm a principal função de convencer o público a adquirir ou a se posicionar de acordo com o que aquele anúncio está mostrando. Então, aqui onde eles costumam circular, jornais, revistas, internet, tá? A gente pode colocar dessa maneira. Essa, ok, também. Agora, a página 136. São 9h58, né? 10 horas. Então, daqui a 5 minutinhos a gente volta, tá? Então, vamos lá. Sim, Bustão, tá sim. Tchau. 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 Obrigado. 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 Vamos lá? Mais uma vez. Página 136. Geralmente, um anúncio publicitário é constituído de linguagem verbal e não verbal. Explique de que forma essas duas linguagens se relacionam para gerar sentido no texto. Então, quando a gente vê um anúncio publicitário, por mais que a primeira coisa que nos cause impacto seja a imagem, mas o que está escrito também é importante, para sabermos o que está sendo oferecido, vendido, propagado, enfim. Então, o que a gente pode pôr aqui? Que as duas linguagens se complementam, completam um sentido da outra, faz com que a gente, enquanto público leitor, entenda de uma maneira mais fácil. Então, explique de que forma essas duas linguagens se relacionam para gerar o sentido no texto. As duas linguagens se complementam, tá bom? Então, vamos lá. Número 3. Número 4. Número 4. Um item importante de um anúncio publicitário é a logomarca. A logomarca, nós já falamos sobre ela quando nós vemos anúncio publicitário. O que vem a ser a logomarca? Logomarca é o símbolo que identifica ou representa aquela empresa ou aquela instituição. Então, exemplo. Se a gente vê um tênis, um tênis com aquela vírgula, a gente sabe que aquele símbolo é o símbolo da Nike. Então, aquilo é uma logomarca. Se a gente vê um carro e o carro tem aquele W assim, que são dois W juntos, a gente sabe que é o símbolo da Volkswagen. Então, cada empresa tem a sua logomarca. Chevrolet, Volkswagen, Renault. Renault é um balãozinho, né? Que a gente já sabe também o que vem a ser. Então, independente do produto que essa empresa venda, ela precisa ter uma logomarca para ser inserida nesse mercado. Para que assim as pessoas possam reconhecer, de uma certa forma, esta marca. Ok? Exemplo. As crianças não sabem nem ler. Mas se olham aquele M gigante do McDonald's, já sabem que aquele M é de um fast food que é do McDonald's. E não sabem ler. Exatamente. Então, a logomarca, ela é fundamental para o sucesso de uma empresa. Está bem? Só para vocês saberem, se conscientizarem. Então, vamos lá. Na letra A, número 4, letra A, contorne, ou seja, circule a logomarca dos anúncios da página 133. Então, a gente vai voltar na página 133 e vai circular. Os dois, nas duas, nos dois cartazes, são o Hortifruti, né? Então, vocês podem circular. Que é um tomatinho, né? Escrito Hortifruti. Essa é a logomarca da empresa Hortifruti. Na letra B, com essa logomarca, é possível identificar o anunciante, ou seja, a empresa ou a instituição que realiza o anúncio? Sim, com certeza. Sim. Quais elementos ajudaram a identificá-lo? Então, vocês podem colocar o nome da empresa, a logomarca associada à imagem e os produtos que ele comercializa. Deixa eu colocar aqui, porque essa é meio grande. Então, vamos lá. Número 4, letra B. Vamos lá. Sim, né? Até a Carol já havia respondido. O elemento, o elemento, colocar a resposta completinha, o elemento que ajuda a identificá-lo. É o nome da empresa. Na composição da logomarca. É um passarinho? Número 5. Nos anúncios publicitários, geralmente, aparece também o slogan. O que é slogan? O slogan é a máxima ou frase curta, concisa, marcante, é a expressão concentrada que sugere uma ideia. É de fácil percepção e memorização e cristaliza a ideia central da mensagem. É uma expressão enfática, simples, resumida e dinâmica. O slogan dá a imagem dos bons resultados do uso de um produto. É o diferencial para a marca. O slogan do Guanabara. Qual é a frase? Guanabara, tudo por você. Tudo por você. Exatamente. Então, você pode perceber. Onde você estiver, que se der Guanabara e você, tudo por você, que você já sabe que é o slogan do Guanabara. Então, logomarca. Logomarca, logomarca é a imagem, slogan, a frase. Ok? Eslogan, frase marcante, logomarca, imagem marcante. Tá? O símbolo. Enfim, só para vocês saberem a diferença. Tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Número 5, letra A. Assinale o slogan dos anúncios apresentados na página 133. Qual foi a frase utilizada? Exato. Isso aí. Muito bem. Então, letra A. Segundo. Seu YouTube? Segundo círculo. Pronto. Qual é a intenção desse slogan? Enfatizar. Enfatizar, pessoal, é dar importância. Tá? Enfatizar ao leitor a qualidade dos produtos. Tá? Então, vamos lá. Enfar. Enfatizar ao leitor a qualidade dos produtores. Tá? Um, três, meia. Foi. Bom, são 10h15. Eu vou passar o dever de casa. Tá? Vou terminar de anotar aqui as chamadas de quem entrou depois. É, o meu são 10h15. Mas, enfim, de qualquer maneira. Vou passar o dever de casa. Vou anotar de quem chegou depois. Que eu já tinha anotado. E aí, quando for 10h25, a gente retorna para a aula de português. Ok? Que aí dá tempo de vocês fazerem um xixi, beber água. Enfim. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu só passar aqui o bebê de casa. Tá? 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 Vou botar com a paleta grande, mas é só pra diferenciar, tá? Não são muitas páginas não, é porque fala tudo de anúncio, tá? Parece que é muita coisa, mas não é, tá? Porque tem muito anúncio, as páginas, tem páginas aqui que só tem texto, tá bom? Então não fiquem preocupados. Tem mais três ou quatro páginas dessas aqui só de texto, tá? Essa é pra segunda-feira que vem, tá bom? Deixa eu anotar aqui. E aí, nas portuguesas, agora a gente vai fazendo os exercícios que eu mesma vou digitar aqui no chat. Para todos. E antes eu vou reexplicar o que é a ambiguidade que foi pedido. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vou botar aqui... Isso também... Cidro, barriga aqui também. Pronto. 10 e 17 agora, tá? Então, por favor, evitem conversa no chat. Gente, saiam, bebam água, vão ao banheiro. 10 e 25 eu vou abrir novamente a minha janela e a gente começa com a aula de português. Tá legal? Como a gente faz toda segunda-feira. Tá bom? Vou parar de gravar.